Aonde está a baleia, a baleia não morreu do mar, a baleia não morreu do mar. O mar que se encheu, valeu, não da senhora, aonde está a baleia. Aonde está a baleia, a baleia não morreu do mar, a baleia não morreu do mar. O mar que se encheu, valeu, não da senhora, aonde está a baleia.